Olá pessoal, aqui é Adnil, sou de Vitória da Conquista da Bahia Mais um vídeo aqui da nossa coleção de vídeo aí Para todos vocês de todo o Brasil e de outros países Você que está aí sempre assistindo nossos vídeos É uma alegria em ver você curtir, você compartilhar, fazer os comentários Isso é muito importante, só faz a gente crescer E a gente dá o desejo de mais fazer vídeo para mostrar para vocês As maravilhas das nossas hidroponias, gente Olha aqui para vocês verem Aqui as hidroponias Hoje 16 do mês de junho do ano 2024 Uma tarde abençoada, uma tarde belíssima De um domingo assim às 17h às 16h da tarde Uma tarde abençoada onde estamos aqui Olha, vendo aqui os coentros maravilhosos Olha, para vocês verem Coentro maravilhoso, está ali meu irmão Olha lá E aí o dela? E aí gente, boa tarde Olha lá, tem Jane ali também Curtindo uma tardezinha trabalhando Colhendo ali o coentro para levar para os mercados, gente Produto abençoado Eu vou mostrar para vocês aqui Essa hidroponia aqui Abençoada, gigantesca De muitas coisas bonitas Maravilhosa Para vocês verem Gente, eu vou virar aqui a câmera Para vocês verem Que alface linda O negócio aqui está espetacular Não esquecer de falar Não esquecer de falar que esse produto Que está sendo utilizado aqui É o produto da Hidrogude Da Hidrogude O produto Hidrogude Fértil Um produto maravilhoso Que está dando certo Olha, eu vou virar aqui Para vocês verem Olha, pessoal Olha aqui Olha que alface linda Olha que alface maravilhosa Vocês verem aqui Muito especial Olha para vocês verem Aqui, olha Uma bancada de alface dessa aqui Ela está dando Em média aqui Mil unidades, né? Está dando aqui mil unidades Em média Olha, vocês verem aqui Coisas maravilhosas Essa alface aqui Eu não vou falar A marca do alface Não vou falar Mas Para vocês verem aí Que essa alface É muito boa Espetacular Olha Tudo isso aí Alface, pessoal Alface Vou mostrar para vocês Aqui também Essa alface aqui Coisa linda Olha para vocês verem aqui Estou até preocupado Como pôr Na embalagem Porque É muito grande Maravilhosa Olha para vocês verem aqui Que coisa linda Essa alface aqui também Viu? Coisa maravilhosa Olha Já está até caindo aqui Olha Olha Você vê Ela está até caindo de lado Aqui Que não está Olha Vocês verem aqui Que coisa linda Maravilhosa Aqui Olha Olha essas aqui Pessoal Alface Muito boa mesmo É Aqui em Vitória da Conquista E a Barrio de Lagoa das Flores Mostrando para vocês As mil Maravilhas Da hidroponia A hidroponia A gente trata assim Como mil maravilhas Mas também Tem os mil Problemas também Tudo hoje Na vida Para você Produzir Hidroponia Muitas das vezes Temos aí Vários problemas Que se acumulam Mas Podemos Considerar também Que ainda Algo muito importante Muito bom Para se lidar É a hidroponia Vamos aqui na frente Pessoal Vocês verem aqui Dá vontade Até ficar aqui O tempo todo Só aqui Nessas alface Aqui mostrando para vocês Olha que maravilha Gente Alface Hidropônico E outra pessoal Uma coisa importante Também Que a gente tem que Falar É que o produto Maravilhoso desse É um produto Sem agrotóxido Não usamos O agrotóxido Em hipótese Alguma É uma Uma alface Sadia Onde o povo Come Com muita satisfação E não tem O agrotóxido Para prorridicar A saúde Do povo Não é isso gente Olha aqui também Vou virar aqui de novo A câmera Olha para vocês Verem aqui O alface americano Muito lindo Alface espetacular Olha O alface americano Também Está aqui Também aqui Mais o alface Maravilhosa Olha vocês verem aqui Olha que alface Maravilhosa Aqui O alface Já plantado aqui O alface roxo É Olha para vocês Está vendo pessoal Esse aqui Já é um tipo De alface Que eu comprei E eu estou gostando Viu Uma alface Assim redondinha Olha Uma alface Que eu comprei Plantei aqui Estou gostando É uma alface Assim Bem redondinha Olha vocês Verem aqui A raiz Olha que raiz Maravilhosa Deixa eu virar aqui Olha o sol Olha que raiz Maravilhosa Deixa eu virar aqui Aí ó Raiz maravilhosa Aí ó Coisa boa Maravilhosa Glória a Deus Né Olha pessoal Né Muita alface Sítio novo Alvarecer pessoal Aqui no bairro Lagoa das Flores Vitória da Conquista Gente Eu vou estar Na Orte Tech Eu vou participar Dois dias da Orte Tech Eu vou participar No dia Estarei participando Se Deus quiser No dia É Eu vou participar No dia Dezenove Não De vinte e vinte e um Estarei Se Deus quiser Na Orte Tech Participando Da Orte Tech Pois é pessoal Mostrar pra vocês Aqui ainda A rúcula A rúcula não Aqui é Aqui a salsa Pra vocês verem Que salsa linda Eu vou virar Aqui a câmera Pra mostrar pra vocês Aqui Salsa também Ó Gol de sol Tá pegando ali Olha que salsa Maravilhosa Pra vocês verem Aí ó Salsa linda Também ó Maravilhosa Tudo aqui é maravilhoso Tudo é bom Tudo é perfeito Tudo é maravilhoso Né Deus é bom O tempo todo Pra vocês verem Aqui ó Tá vendo aí pessoal Vou encerrar o vídeo Mostrando pra vocês Aí as mil maravilhas Né Dessas Alfaces Maravilhosa A de Nilce Aqui Vitória da Conquisa Na Bahia Bárrio de Lagoa das Flores Um forte abraço gente Um beijo no coração Tchau